Salve, pessoal da família, aqui com vocês, seu mano de Paradise, galera Vamos de Nade vs. Japa, Batalha da Torre, então sem mais jogo na família Não esqueça o lendário, deixa o like antes de começar o vídeo E você, que não é esquecido do canal ainda, mano, já se inscreve, ajuda o Paradise a pegar 27k, mano Meta de 500 likes, então papo o dedo no like e vamos pra lera Quero ver matar ele, quero ver matar ele, quero ver matar ele, quero ver matar ele Os caras querem que eu te matar, mas não vou fazer isso, glória Eu vou te deixar vivo pra você ver minha trajetória Se eu proceder, mando pra você, porque sabe que seus vestes aqui não vai render É só clichê, pode ir pra camisa do Bruno, que eu vou dizer Tipo o Sabol tá na zona sua, onde aprendi a viver Mas não é nada, basta senão, te mato, improvisação O canal foi tão bom, mas sozinho, mas não Ei, mano, você fala essas paradas agora rimando Você fala até de canão, né Mário, mas agora cê desceu pelo cano Pega a visão, irmão, que eu faço aqui na disciplina Se essa bota um bom lugar pra mim é fazendo rima Você fala de trajetória, só que você é pra culpa caralho Mano, tá ligado, não dá trabalho aqui nessa história Até porque, mano, tá ligado que você não é o neto Se você quer trajetória, eu sou o stop do seu trajeto É, não é nada, irmão, eu sou pra você ter Desse perucano do mar e as tartarugua voltou rimando melhor que você O que você está falando, mano? Eu vou pegar a gris, mano Só que você é pra culpa caralho, eu tô ligado, mano Que na rima o nada te bate Você fala de tartaruga, você me irrita Porque você é tartaruguita e cê toma um chocolate O que? O que? Você sabe que aqui cê não destaca Sou tortuguita vinda na estreia Você copiar que vem da laca Você copiar que vem da laca Você não entende a parada agora que eu vou te falar Meu mano, aqui na laca É tipo Bob Doblo, Vitávim, para lacrar O que? Você sabe que cê é improvisado Cê vai lá grá e eu lacro o selo do corré e te mando pra outestado A LED Vamos ver Isso é batalha da torre, estilo buggy bug, o que vocês querem ver? Só que! Só que mano, cê sabe, você mandou mal. Eu sou lacraia, meu meu rap tem azeite. Eu sou lacraia e corta a cabeça de mim, cê que fala igual nega do leite. Oh! 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 Essas paradas que cê fala, meu parceiro, cê tem que rever. Até porque cê fala de laca, pode pá. Olha o meu talento no céu, lá que tá. Oh! Oh! Esse é meu proceder, você tá no céu, então eu digo pra você. Porque cê sabe que esse é o free. Seu talento tá no céu, então hoje eu faço o inferno subir. Oh! 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 E você não entende mano, sua vida aqui se encerra. Seu talento vai morrer. Aqui na banho come o mais, esse é o ofício. Só que eu sou maluco, eu sou mó, biforra. Eu vim dois e... Oh! 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 Caralho! Você é a primeira mente, você toma no seu cu Ganhando várias batalhas, nada e quebrando o tabu Você tentou quebrar o tabu, mas não conseguiu, pode crer O jabá te destruiu, esse não foi teu plano B E a minha cima é só a expansão da consciência Só que você não entende, aqui cê se fudeu Classico como o galite, mato tipo o galileu Você sabe que sua rima é fictícia Você tentar ser classe igual o galileu, mas é falido igual o galileu Ah, essa daqui vai ter que ter raio Vamos lá Vamos lá Isso é claro Assim ó, assim ó Meu parceiro, cê fala de Galícia Só que sua rima é fraca, meu parceiro Cê sabe é fictícia Até porque é parceiro Você é só migué Cê não vai me ganhar Eu sou galicia Cê é pior G que é É malu Cê tá de Fatality, cê tá de Fatality Cê tá de Fatality Cês rimaram muito, mano Rimaram muito Representaram muito mesmo É parabéns mesmo E véi, satisfação vocês terem pedido essa batalha aí Mano, batalha pancada Família, na moral, mano A gente tem que valorizar, mano Essas batalhas não tão visadas assim, cara A batalha da torre tá aí como exemplo, mano Que que é isso, cara Que nível é esse, mano Mano Bahia esse ano pancada, hein Pancada Tomara que a torre esteja aí, mano Envolvida ali Toda a eliminatória aí pro nacional Porque tá pancada O bagulho tá louco E mano Não só essa batalha Mas tem várias batalhas Que não tem tanta mídia assim, mano Que os caras é pesado, cara Tá ligado? Eles tem que manter o equilíbrio mental Na hora que chegar no nacional Pra despancar Igual esses caras fazem aqui Porque é espanto isso aqui, mano É um batendo no outro ali, ó No freestyle, mano Ó Na cabeça, na meta, na rima, mano E o bagulho não para Tá ligado? Pancada mesmo essa batalha, mano Gostei muito, família Gostei de verdade, mano Se você gostou, mano Já deixa o seu like, mano Que a meta é 500 likes desse vídeo, família E, mano Se inscreve no canal pra ajudar o Paradajo Pegar 27k, família E não esquece, mano Na moral Tá muito difícil Colhar as batalhas Então Comenta aí embaixo Qual batalha que vocês querem, família Beleza? Pra me fazer Que a próxima batalha Que eu vou fazer Tá aqui, ó Dudu e Dimas Do dia 2 do 6 Beleza? Então essa batalha Vocês não precisam de pedir Que ela vai sair Depois dessa batalha aqui Beleza? Então, família Espero que vocês tenham gostado Não esquece do like, mano Não esquece do vídeo de batalha Não esquece da inscrição, beleza? Então eu sou o seu Marcos do Paradise E vocês estão na palha das TV E eu Boa! Se inscreva no canal.